Estamos com o atleta Lucas Santos, lutador de jiu-jitsu aqui da cidade de Lagoa Formosa e também professor. Ele acaba de se sagrar campeão europeu de jiu-jitsu, da categoria que ele disputa, na cidade de Paris, na França. E ele vai falar um pouco sobre essa conquista. Lucas, fala um pouco pra gente sobre essa conquista e também da sua trajetória no esporte. Sim, claro. Então, isso foi uma conquista bem importante pra mim, onde eu tive que abrir mão de muitas coisas, de abrir mão de uma vida social, na verdade. Foi me dedicar muito aos treinos e, claro, foi uma conquista, então, por isso, bem importante, não só pra mim, como pra todos que treinam comigo. Tenho certeza de que vai motivar, vai inspirar muita gente a sair pra competir. Muita gente que tem essa vontade de sair, mas, às vezes, tem um pouco o pé atrás, fica com um pouco de medo, mas vale muito a pena, vale a pena se esforçar, se trabalhar duro. Eu sei que a gente pode chegar a lutar contra qualquer pessoa que vai ser sucesso. Lucas, sua categoria, a Master, você contava pra gente que começou a treinar quando você morou por algum tempo na Espanha. E depois você voltou aqui pro Brasil, voltou pra Lagoa Formosa e você abriu uma escola, uma academia pra alunos aqui da cidade, que se interessasse por lutas. E você continuou treinando lá em Patos de Minas. Eu queria que você falasse um pouco aí desse treinamento, onde você treina em Patos de Minas e também do seu trabalho aqui em Lagoa Formosa. Claro, quando eu cheguei aqui, não tinha essas modalidades, então eu comecei a dar essas aulas aí. Comecei a treinar lá na Espanha quando eu morei, eu morei por oito anos lá. A gente fez um trabalho muito bom lá, então eu pude chegar e acrescentar bastante pra cidade de Lagoa Formosa. Tive a sorte de poder conhecer o pessoal de Patos de Minas, a Academia KIAI, que é o meu mestre Emerson Nascimento, que tá me ajudando muito. Um cara muito motivador e tal, não só comigo, como com todos os seus alunos. Então a gente tá saindo bastante pra competir, graças a eles também. Antes de você conseguir ser campeão desse campeonato europeu, você já foi campeão sul-americano, disputou vários outros campeonatos. Fala um pouquinho sobre essa trajetória também. Sim, então, desde 2023 que eu consegui me federar nessa associação, nessa federação de jiu-jitsu internacional. Fiz alguns campeonatos pelo Brasil, conquistei o sul-americano em setembro do ano passado. Agora tive a oportunidade, graças a Deus, de competir pelo europeu, consegui conquistar também essa vitória. E, claro, assim como essas, espero muitas outras. Vem agora o Campeonato Brasileiro, em abril, que é disputado em São Paulo. E também o Campeonato Mundial, que é o meu objetivo principal dentro dessa arte, que vai ser nos Estados Unidos. Então vamos entrar aí com um pedido de vista e essas burocracias todas. Se a gente conseguir, eu tenho certeza que vai ser coisa muito boa para todos nós. E você dizia que nessa sua federação, nessa categoria que você disputa, atualmente você ocupa o segundo lugar nessa categoria. Na Europa e também essa aí... A federação é internacional, é uma federação internacional, então ela é mundial. Sim, é um marco para a cidade de Lagoa Formosa, Lucas. Com certeza, a partir de agora, essas lutas, a luta, o jiu-jitsu, ele vai ser buscado e olhado também com outros olhos aqui pelo pessoal de Lagoa Formosa, as crianças, os adolescentes. E aqui na sua academia, os treinamentos acontecem como... Qual a faixa etária que pode lutar jiu-jitsu ou não tem restrição? Então, na verdade, eu espero de coração, espero que isso possa inspirar as pessoas a praticarem outros esportes, porque como não só no Brasil, mas quase que no mundo inteiro é só visado para futebol e essas coisas, mas sim, existem outras coisas que a gente pode fazer. Às vezes o pessoal não é bom em futebol, mas pode ser bom em outras coisas, né? Então, isso é uma coisa muito boa que a gente pode estar trazendo para a Lagoa Formosa, na modalidade de kickboxing e no jiu-jitsu, que o pessoal aderiu bastante a essa ideia. E é isso. Então, a partir dos 4 anos de idade, a gente já está pegando, a gente já está fazendo algumas atividades, mais para descobrir a lateralidade das crianças e tudo, e para elas crescerem já no meio do esporte, e poder, assim, quando chegar na adolescência, escolher o que realmente quer fazer, desde que praticando esses esportes que a gente faz, você não precisa ser um atleta desse esporte, mas com certeza vai te ajudar para qualquer outro esporte, ou até mesmo para uma qualidade de vida melhor aí. Falamos com o Lucas Santos, campeão europeu de jiu-jitsu, na categoria que ele disputa, categoria master, aqui de Lagoa Formosa, agora para o mundo todo, principalmente, um exemplo que você está trazendo aí para quem tem condições de buscar algo no esporte, igual você disse, quem gosta do esporte, quem gosta de algo que seja diferente aí, como diz aí, do trivial, que o pessoal gosta do futebol, gosta do vôlei e tal, muita gente gosta de luta também, tem pessoas que não têm essa condição, e você veio para mostrar que é capaz, que tem capacidade e que existe essa possibilidade. Parabéns para você, se você quiser acrescentar alguma coisa. É, eu quero agradecer aí a toda a população, que recebi bastantes mensagens e tudo, fico muito feliz que o pessoal esteja vendo essa correria, todo esse trabalho que eu venho fazendo, e é isso, qualquer um pode chegar, qualquer um pode fazer, desde que tenha força de vontade, acreditar em si mesmo, a gente pode conquistar o mundo.